Olá, o programa Multimídia está de volta e falando agora direto da Lodari. A Lodari que você que assiste o Multimídia já conhece bem. As nossas Misses vestiram o Lodari no Miss Barbalha, no Miss Juazeiro. As vencedoras levaram o Lodari na mala para vestir lá em Fortaleza, no Miss Ceará. E eu também visto o Lodari. Gente, dá só uma olhada nessa blusa maravilhosa, linda, nova coleção da Lodari que você vai conferir agora aqui no programa Multimídia. E quem vai conversar um pouquinho com a gente é a Karine, ela que está à frente da Lodari. Tudo bom, Karine? É um prazer ter você aqui no Multimídia. Prazer também, Eugênia. Karine, nova coleção da Lodari, né? Que lindas as peças. Pois é, obrigada. A gente mais uma vez tentando inovar com loja nova, nova coleção para melhorar cada vez mais para os clientes. É bem lembrado, nova loja, né? Agora aqui na rua Santa Luzia. Com um ambiente gostoso para o pessoal vir, escolher sua roupa com calma. toda climatizada, a loja. Isso, a loja nova, nova coleção, tudo novo, tudo lindo para os clientes, para melhor atender os clientes. E a Lodari que já é sucesso aqui na região, né? Cinco anos já no mercado. Isso, cinco anos no mercado, procurando melhorar sempre. E a Lodari que aqui você pode comprar tanto em atacado como no varejo também, né Karine? Isso, a gente colocou mais central a loja para exatamente atender os dois públicos, o atacado e o varejo. Então quem quiser ir revender a Lodari, pode dar uma passadinha aqui e conferir essa nova coleção. Com certeza, aguardamos. Maravilha, Karine. Obrigada pela participação. E vamos mais uma vez convidar o pessoal de casa a estar vindo aqui na Lodari e conferir essa nova coleção. Isso, aguardamos a presença de todos na rua Santa Luzia 603. Maravilha, Karine. Obrigada pela participação. E parabéns, a loja está linda e a nova coleção também imperdível. Obrigada. Bem, você do Multimídia vai acompanhar agora a nova coleção, a nossa Miss Barbalha, Luciane Cisnando, vestindo as roupas da Lodari. Mas não perca tempo não. Dá uma passadinha aqui na loja e venha conferir pessoalmente. A Lodari que está localizada aqui na rua Santa Luzia, número 603. Ou você pode entrar em contato pelo telefone 3511 2558. Ou ainda você pode entrar no site também e conferir todas as roupas da Lodari. www.lodari.com.br E você do Multimídia agora confere a nova coleção Lodari. Não sai daí! A Lodari. 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 O dia. A Lodari. A Lodari. E aí